Olá meus queridos, hoje é dia 20 de janeiro e como é bom estar aqui junto com você mais uma vez no nosso projeto Leitura Orante, aliás nosso projeto Diário Espiritual da Fé com o livro Imitação de Cristo e hoje nós vamos seguir com o terceiro parágrafo do capítulo 49 deste livro Que maravilha, quanta coisa linda nós temos aprendido aqui. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Pede-me, não o que te é agradável e cômodo, senão o que a mim me é aceito e honroso. Pois, se julgares retamente, deves preferir minha lei a todos os teus desejos e cumpri-la. Conheço teus desejos e ouvi teus frequentes gemidos. Quiseras já agora estar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Já te deleita o pensamento da morada eterna na pátria celestial repleta de gozo. Mas não é ainda chegada essa hora. Outro é o tempo atual. Tempo de guerra, trabalho e provação. Desejas gozar a plenitude do sumo bem, mas por enquanto ainda não o podes conseguir. Sou eu esse bem supremo. Espera-me, diz o Senhor, até que venha o reino de Deus. Então, mais uma vez, o livro nos mostra que nós estamos em tempo de guerra, de trabalho e de provação. Amado, amada, regaça tua manga. Bota o joelho no chão. É tempo de rezar. É tempo de enfrentar as dificuldades. É tempo de lutar. A gente não vai passar por essa vida sem lutar. Uns tem uma luta de um jeito, outros de outro, mas todos nós temos a nossa luta pessoal. E em toda essa luta, nós temos que contar com a graça de Deus. E ele diz, eu sei que você quer a glória eterna. Eu sei que você quer gozar do sumo bem, que sou eu. Mas ainda não chegou a hora. Então, se eu e você ainda vivemos nesta vida, nesta terra. Nós ainda estamos em guerra, em trabalho e em provações. Que nós possamos usar de tudo isso para a nossa santificação, para o nosso próprio bem. E não deixar que isso seja motivo para a gente ficar triste, ficar desolado. Ai, como é difícil. Ai, como eu passo dificuldade. Ai, não estou aguentando mais. Ai, como Deus me esqueceu aqui. O que eu vou fazer agora da minha vida? Não se lamente. Levanta os olhos para o céu. Entrega a sua vida para o Senhor. E corre atrás. Faz a tua parte. E Deus fará a parte dele. Oração final. Quai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus. Manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te pedir três favores no final desse vídeo. Deixe o seu like, porque o like ajuda o nosso vídeo a ser recomendado. Inscreva-se aqui no nosso canal. Se você está aqui acompanhando com a gente e ainda não é inscrito, já faz esse favor para a gente, para que o canal continue aqui evangelizando cada vez mais pessoas. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe, para que outras pessoas conheçam o livro Imitação de Cristo e recebam os bons conselhos espirituais que este livro nos oferece. Que Deus te abençoe. Inscreva-se. Obrigado.